Opa, Anjo, tudo bom? Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo Tá bom? Eu vou responder perguntas que vocês mandaram lá no meu Insta Tá? Vamos começar, mas antes eu deixo o like, tá bom? Pra me ajudar aqui no canal E se inscreva se vocês ainda não forem inscritos Tá bom? E é isso, vamos começar com a primeira pergunta Gente, eu anotei as perguntas aqui porque eu preciso gravar no celular, né? Então não dá pra eu ver no celular, tá? Quando a gente vai gravar um vídeo junto tua amiga. Então, gente eu ainda não tenho, assim tipo Como é que eu posso dizer? Eu não sei ainda quando vai, tipo, sair vídeo junto com alguém, entendeu? Por enquanto eu quero fazer o canal tipo, só eu, entendeu? E mais pra frente, quando tiver mais pessoas assistindo e tudo mais, aí eu convido pessoas pra gravar comigo, tá? Mas por enquanto não, tá? Qual é o seu maior medo? Meu maior medo, acho que é perder as pessoas que eu amo né? Tipo, perder minha mãe meu pai, minha família e os meus amigos Que fofa ela, gente Qual foi sua inspiração pra começar um canal? Desde sempre, eu sempre Desde sempre, eu sempre Desde sempre eu assisti vídeo no YouTube e sempre vi as meninas gravando lá os meninos gravando e sempre me perguntei, tipo, como é que eles fazem? Como é que eles têm tantos seguidores assim e tal? E aí, de começo eu criei um canal com a minha ex-melhor amiga, né? Só que a gente era, tipo, bem idiota a gente não fazia sério, sabe? Aí, lógico que o canal não foi ainda, entendeu? E a gente decidiu parar porque o canal não tava crescendo Aí, eu tentei outro vídeo com a minha amiga Eu tentei outro vídeo, não Tentei outro canal com a minha amiga que hoje em dia é minha melhor amiga Só que também não deu certo Tipo, a gente parou porque a gente não tava mais com pique de fazer, né? E aí eu comecei um canal sozinha que é o que tá dando certo o que tá indo pra frente e tudo mais E é isso E aí, eu criei um canal porque eu sempre vi as meninas fazendo eu sempre gostei muito de assistir o YouTube é minha rede social favorita, né, meninas? Porque se não fosse ele eu também não estaria aqui, né? E é isso Acho que é porque eu sempre assisti as meninas fazendo sempre gostei muito de assistir queria muito saber como é que elas faziam se era legal gravar daí eu comecei e tá dando certo, entendeu? Como pretende deixar o conteúdo do canal? Ah, gente assim eu prefiro deixar coisas variadas, sabe? Tipo, coisas que eu gosto mas variando as coisas, sabe? Tipo, vídeos de rotina que foi o vídeo passado que eu gravei Eu gostei muito de gravar e eu amo assistir vídeos de rotina rotina da manhã da tarde, da noite um dia comigo indo vlog vlog essas coisas, sabe? Eu sempre gostei muito e eu gosto muito de assistir então eu achei que seria legal trazer pra vocês que vocês iriam gostar porque eu trago aqui pro canal as coisas que eu gosto entendeu? Porque eu não vou trazer uma coisa que tipo, tá tá bombando no YouTube mas se eu não gosto dessa coisa o que eu vou fazer? Não tem muita necessidade e aí eu trago coisas que eu gosto pra vocês, entendeu? Então eu pretendo deixar os conteúdos do canal bem variados mas com coisas que eu assim, realmente gosto entendeu? E não coisas que todo mundo faz no YouTube que é muito clichê Como você faz pra editar seus vídeos? Manda beijo Beijo Tô famosa já, gente Meu Deus Desculpa, né? Meus paparazzi, né? Eu uso o KineMaster Se muita gente não sabia é sobre agora, né? E o iMovie eu uso bem as vezes mas eu parei de usar um pouco porque ele não tem muita tipo, ele não é muito expandido sabe? Não tem muitas coisas pra você editar Eu uso o KineMaster mas eu tô pensando já em editar os vídeos pelo notebook porque eu já baixei o editor que é o Sony Vegas acho que é o Sony Vegas e é isso só que eu tô tentando aprender como editar naquele troço entendeu? Porque é muito difícil, gente é muita coisa pra mexer entendeu? E é isso, gente eu edito vou fazendo minhas coisas as coisas que eu acho legal nas edições entendeu? As coisas que vai ficar bom e é isso só O que te motiva a fazer balé? Ah, assim eu desde pequena faço balé né? Faz seis anos já seis anos e meio que eu faço balé e... tipo, eu sempre gostei sempre gostei eu comecei a fazer balé com sete anos de idade tudo bom? E aí, desde então foi dando certo tudo bem que eu fui trocando de academias mas é normal entendeu? Fazendo uma academia lá que não é tão boa aí... tá aí depois eu mudei pra essa que eu estou agora né, meninas que é muito bom e tal gosto muito de ir lá só que daí eu não sei o que tava acontecendo entendeu? Aí eu parei de fazer balé parei não eu queria parar de fazer balé aí minha mãe me mudou de escola essa história eu já contei no outro vídeo de perguntas lá aí minha mãe me mudou de escola lá colocou lá na Fálibs, né? e aí eu não gostei aí eu voltei pra Calegari entendeu? E tá tudo certo qual que era a pergunta mesmo? O que te motiva a fazer balé? Ah tá gente, assim eu gosto muito de balé entendeu? Tipo, gosto muito entendeu? E assim não tem muita coisa que me motiva mas é o que eu me inspiro entendeu? Eu me inspiro pra poder tipo crescer cada vez mais ir mais longe cada vez mais então, tipo eu assisto muitos vídeos de meninas que fazem balé muitos vídeos de meninas que foram pra competição passaram e eu tento me inspirar nelas entendeu? Então assim é mais ou menos elas que me motivam e a minha professora de balé também, né gente? Você tem parceria com a Salon Line? Então, gente não sei se vocês já viram mas eu posto fotos com a com a com os produtos da Salon Line e marco ela mas eu não tenho nenhuma parceria entendeu? Eles não estão me patrocinando ainda mas eu faço essa propagandinha aí entendeu? Pra ver se eles me notam, né? Porque eu sempre uso os produtos deles e eu gosto bastante Jarinha passou atrás de mim Fala logo Nossa, bateu um monte de coisa Jorinha Fala Jorinha Como é que faz isso daqui, ó? Faz isso daqui Jarinha Tá bom, faz isso aí Jarinha Eu vou amassar o papel sua corna Próxima pergunta O que mudou na sua rotina depois da quarentena? Assim, gente Eu passei a comer muito mais Eu tenho fome de 5 em 5 minutos Minha melhor amiga sabe bem disso Porque quando eu tô na casa eu não paro de falar que eu tô com fome Eu tô dormindo mais Entendeu? Tipo, tá meio desregulado o meu sono E eu mudei assim Tipo, eu comecei a ser mais saudável Né, meninas? Tô comendo coisas mais saudáveis Comendo mais frutas E... É isso, né? Tô tentando mudar Porque, né? Ninguém quer ficar doente aqui, né? Meninas E é isso Mas foram poucas coisas, assim Tipo, minha rotina de escola Nossa, eu tô tendo muita preguiça pra acordar Pra ter aula online Mas daí a gente tem que acordar, né? Com umas aulas Talvez eu não acorde Mas... Mas, tipo Nem tanta coisa mudou Eu só passei a comer mais Mas, tipo assim Eu tô tentando ser saudável, né? Porque, né? Né, meninas? Se eu for comer tudo que eu tenho vontade Aí a gente já amou Ainda o coração A parada cardíaca aqui, ó E eu passei a dormir mais também E, tipo, mais... Eu tô com mais preguiça de fazer as coisas Mas também, tipo Coisas que eu não fazia antes Era acordar Arrumar meu cabelo, entendeu? Me trocar Eu ficava de pijama o dia inteiro Eu não me maquiava Quando eu acordava, entendeu? Tipo, eu passei A ter mudança na minha vida Porque eu tô gostando mais de me maquiar, entendeu? Mas foi isso mesmo Onde eu gostaria de morar? Vixe, gente Dubai, Paris Não... É... Eu gostaria muito de morar em Paris Gostaria muito de morar em Dubai E... No Canadá também Na China, talvez! Não Não mesmo Porque eu acho muito bom também A Grécia também Eu acho muito bonita Mas, assim Não faz muito o meu estilo Tipo, eu não gosto de história O que eu vou fazer lá, gente? O que eu vou fazer lá? Só tem coisa de antiguidade Eu não gosto dessas coisas Você já usou algum outro aparelho? Então Eu já usei O primeiro aparelho que eu usei Foi o... Putz, não lembro Ou foi o móvel De cima e de baixo Entendeu? Que é o melhor aparelho Ou foi o do céu da boca Que é um dos piores Que, tipo Um aparelho do céu da boca A gente ia ficar assim, né? Com ele no céu da boca Aí entrava a comida Eu enganchava Porque, tipo Tinha um espaço Do céu da boca Entra o céu da boca E entra o aparelho, né? Aí ficava o espaço ali Entrava arroz, comida Tinha que ficar Entendeu? Um pouco complicado De sair a comida dali Aí tinha que apertar Com uma agulhinha, assim Tinha que colocar Um negócio aí pra trás Doía, doía Mas foi pra abrir O meu céu da boca mesmo Porque minha boca é muito pequena E meus dentes muito grandes, entendeu? Eu tive que extrair Quatro dentes Tudo bom E eu já usei o móvel também Que é muito bom Só que, tipo Na escola eu tinha muita vergonha De usar o móvel Por quê? Porque eu falava errado Ruspindo em todo mundo E também porque, tipo Quando era a hora do lanche Já tava na hora do lanche, né? Aí eu tirava, assim Meu aparelho Uma linha de barba maravilhosa Guardava na caixinha Todo mundo vendo Super tranquilo, meninas Nenhuma vergonha passada Pretende ir longe com o canal? Comprar câmera Tripé e tudo mais Sim, pretendo muito Ir, tipo Mais longe com o canal Não digo Ficar com o canal pra sempre Porque a gente não sabe O que vai acontecer, né? Mas, sim Pretendo comprar câmeras Se Deus me der dinheiro Pretendo sim Comprar tripé Inclusive Já estou quase lá Comprando tripé, entendeu? E sim Pretendo ir muito longe com o canal Porque eu gosto muito De gravar vídeo E, tipo Isso não é só uma brincadeira Sabe? Eu vou gravar vídeo aqui Porque eu quero ficar famosa Porque eu quero ganhar dinheiro Não é por isso, entendeu? Eu gosto muito de gravar vídeo Eu acho muito legal, entendeu? E, tipo Entreter as pessoas também Fazer as pessoas te assistirem Eu acho muito legal isso E, tipo Eu vejo o YouTube Como um trabalho Por mais que eu não seja grande No YouTube Comparado aos outros YouTubers Que já são muito mais famosos Tipo Eu não sou nada Mas eu vou tentando Cada vez mais Fazendo vídeos Pra poder crescer mais E eu vejo isso Como um trabalho A gente não pode levar Essas coisas na brincadeira Porque se você for Levando na brincadeira Você nunca vai pra frente Então Eu vejo como algo sério Eu preciso fazer vídeo Preciso postar Preciso editar Preciso estar tudo Perfeitinho Tudo Na linha ali Entendeu? E, gente A última pergunta O que você quer ser Quando crescer? Quer continuar sendo bailarina? Assim Eu não pretendo ser bailarina Tipo Pro resto da minha vida Mas, assim Tipo Não quer dizer Que eu vou me formar E parar de fazer balé E pronto Porque senão Não vai valer de nada Esses anos Que eu fiz balé Esses anos Tipo Não vai valer de nada Eu me formar E parar Entendeu? Então, assim Tipo Eu quero sim Continuar sendo bailarina E tal Até Onde Tipo For capaz Entendeu? E aí Tipo Quando Provavelmente Quando começar a fazer A faculdade Vai ficar um pouco Difícil pra mim Espero que tá na minha frente Quase caiu, gente Vento, né meninas? Mas é isso, gente E o que eu quero ser Quando eu crescer É cardiologista cirurgiã Por enquanto Eu estou com esse pensamento Na minha cabeça E não quero mudar Por enquanto Porque, tipo assim Eu já vi vídeos de Pessoal lá costurando coração Colocando Marca-passas Coisas Tudo no YouTube, né? Porque E eu assisto A série Grey's Anatomy Também Que eu aconselho muito Se você gosta De essas coisas De cirurgia Médicos e tal Eu assisto E, meu É muito legal Ver eles fazendo A cirurgia lá no coração Tipo, salvar vidas Entendeu? Cara, eu tenho muita curiosidade Em saber Tipo, como é que é Você segurar um coração Entendeu? Tipo, trocar o coração Pensar que a pessoa morre Por um segundo Que você coloca Quando você tira o coração dela E coloca o outro Entendeu? A pessoa morre e volta Tranquilo Bom, gente Esse foi o vídeo Espero muitão Que vocês tenham gostado Tá bom? E se vocês quiserem Parte 2 Dos vídeos de perguntinha Vocês podem comentar Aí embaixo Se vocês quiserem Tá bom? Deixa o like no vídeo Tá bom? E se inscrevam no canal Se você ainda não for inscrito E compartilha o vídeo Tá bom? Pra nosso canal crescer Ainda mais E é isso, gente Comentem o que vocês acharam Se vocês querem parte 2 Desse vídeo que eu trago Se tiver bastante comentário Bastante like Tá bom? Meta de likes Nesse vídeo É 30 likes Vai 30 likes Ah, gente Me sigam nas minhas redes sociais Tá bom? Vou deixar meu insta aparecendo Aqui na tela Acho que é desse lado E minhas outras redes sociais Vou deixar tudo na descrição Do vídeo, tá bom? E assistam os vídeos anteriores também Tá? Se você ainda não assistiu E é isso, gente Beijo Até o próximo vídeo Tchau